Bem, eu posso partilhar um bocadinho a minha experiência. Eu recebi as cartas do EQUI há já alguns anos atrás, dependendo do aniversário, eu e uma colega, foi, 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 na altura eu não tinha conhecimento e na altura estávamos hoje a trabalhar como professor de educação especial e ele ofereceu-me no meu aniversário e eu, numa tentativa um bocadinho autodidata, comecei a tentar usar a metodologia com os alunos que eu tinha gêmeos do primeiro ano e efetivamente hoje foi muito bom porque eu tinha as cartas, tenho as cartas, fui tentando usá-las da forma que eu achava que era correta, não é, ou que eu percebia que tinha algum feedback da parte dos alunos, mas hoje realmente solidifiquei aquilo que são os princípios da metodologia e foi muito bom ver essa partilha e ver outras atividades. Acho que a formação acabou por ser muito prática com sugestões de atividades que nós efetivamente podemos usar na prática e acho que é isso que nós, que estamos no terreno, procuramos, não é, são sugestões que nós possamos colocar no terreno, não é, pronto, e para mim acho que foi muito positiva esta formação. Tchau. Tchau.